Bem-vindos ao segundo conjunto de problemas com idades. Já tenho escrito aqui. Vejamos o que diz. Diz, o Rogério, que sou eu, tem 108 anos. Isto é daqui a muitos anos e só será verdade se eu realmente conseguir reduzir a ingestão de gorduras. O Rogério tem 108 anos. O Jonas tem 24 anos. Daqui a quantos anos o Rogério terá exatamente 4 vezes a idade do Jonas? Vamos calcular isto. O que queremos saber é daqui a quantos anos, portanto usamos a variável a para anos. a é igual a anos até a idade do Rogério ser 4 vezes a do Jonas. Muito bem. Se o Rogério tiver, é difícil dizer isto na terceira pessoa, Se o Rogério tiver 108 anos, hoje, daqui a há anos, o Rogério terá 108 mais a. É igual a Rogério daqui a há anos. O Rogério daqui a há anos terá 108 mais a. E o Jonas daqui a há anos, é fácil, terá 24 mais a. Vou abreviar para John. O que mais nos diz o problema? Diz, daqui a quantos anos o Rogério terá exatamente, vou usar outra cor para destacar, exatamente 4 vezes a idade do Jonas. O termo exatamente é importante, porque o Rogério já tem mais de 4 vezes a idade do Jonas. Mas a ideia é perceber quando terá exatamente 4 vezes a idade do Jonas. Bom, daqui a há anos, o Rogério terá 108 anos mais a. 108 mais a. Passados há anos, terá exatamente 4 vezes a idade do Jonas. E o Jonas terá 24 mais a. Agora é só resolver a equação. 108 mais a é igual a 4 vezes 24, 4 vezes 25 é 100, e é só subtrair 4, e dá 96, mais 4a. Agora é só resolver a equação. E dá 3a é igual a 108 menos 96. Estou a saltar aqui alguns passos, porque acho que vocês já sabem resolver bem estes tipos de equações. 3a é igual a... Quanto é que isso dá? 12, certo? Sim. Então, a é igual a 4. De acordo com a álgebra, dentro de 4 anos, o Rogério terá exatamente o quádruplo da idade do Jonas. Vamos ver se isso é verdade. O Rogério tem 108 anos agora. Daqui a 4 anos, terá 112. E o Jonas tem 24 agora. Daqui a 4 anos, terá 28. Vejamos. 28 vezes 4 é o mesmo que 80 mais 32. Sim, exatamente. 112. Parece que o problema está certo. Excelente. Muito bem. Vamos resolver outro problema. Desta vez, vou escrevê-lo a azul. O Tiago tem o quíntuplo da idade que o Armando tem hoje. Há 85 anos... Estamos a falar de grandes variações de tempo. Há 85 anos, o Tiago tinha uma idade 10 vezes superior à do Armando. Que idade tem o Armando hoje? Vamos ver se conseguimos resolvê-lo. Parece um problema muito interessante. Tem de ir às definições e ativar a caneta. Pronto. Bom, acho que pode ser útil fazer uma tabela como a que fizemos no primeiro vídeo. O objetivo é calcular a idade que o Armando tem hoje. Então, fica assim. Armando. Depois pomos aqui hoje. E qual é o período de tempo? Há 85 anos. Há 85 anos. Há muito, muito tempo. Muito bem. Já temos o Armando. Agora vamos pôr o Tiago. O objetivo é calcular a idade que o Armando tem hoje. Portanto, vamos chamar x a isto para simplificar. Aqui diz que o Tiago tem o quíntuplo da idade que o Armando tem hoje. Vou sublinhar isto. O Tiago tem o quíntuplo da idade que o Armando tem hoje. Se o Armando tem x, o Tiago terá 5x. Há 85 anos. Bom, se o Armando tem x anos hoje. Há 85 anos, tinha x menos 85. E se o Tiago tem 5x anos hoje. Há 85 anos, tinha 5x menos 85. Só subtraí 85 anos à idade atual, porque vamos recuar 85 anos. Agora temos esta informação adicional, que nos diz que há 85 anos, a idade do Tiago era 10 vezes superior à do Armando. Este número será 10 vezes maior do que este. É isso que esta frase nos diz. Há 85 anos, estamos nesta situação, o Tiago, que é isto, tinha uma idade 10 vezes superior à do Armando. Então, vamos representar isto em termos algébricos. Há 85 anos, o Tiago tinha 5x menos 85. E a frase diz-nos que esta idade é 10 vezes superior à do Armando, que tinha x menos 85 anos. Agora, é só resolver a equação. 5x menos 85 é igual a 10x menos 850. E isto dá, vou saltar aqui um espaço só para vos confundir. 5x é igual a... Acho que quem ficou confuso aqui fui eu. 5x é igual a 850 menos 85. Quanto é 850 menos 85? É menos 35 do que 800. Então, podemos dizer que 5x é igual a 35 menos do que 800. Se fosse 800 menos 30, seria 770. Assim é 765. E x é igual a... Vejamos. 5 cabe em 7 uma vez. 1 vezes 5 é 5. Para 7, 2. Baixamos o 6. 5 vezes 5, 25. Para 26, 1. Baixamos o 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, 0. Então, x é igual a 153. Temos gente com uma esperança de vida muito grande aqui nos nossos problemas. Pelos nossos cálculos, Armando tem 153 anos hoje. Vamos ver se faz sentido. Se ele tem 153, então... Não. Não pode estar certo. Se fosse assim, teria 5... Estou a ficar sem tempo. Deixem lá ver onde é que me enganei. Se o Armando tem x anos, o Tiago tem 5x anos. Faz sentido. Ah, certo, certo. Afinal, era capaz de estar certo. Eu achava que o Tiago tinha de ser mais novo do que o Armando, mas não. O Tiago tem o quíntuplo de 153. O Tiago tem 765 anos. Devíamos chamar-lhe Matusalém. Então, o Tiago tem 765 anos. Se recuarmos 85 anos, o Tiago teria... O que dissemos? Se recuarmos 85 anos... Vamos escrever isto. Isto é igual a... Estamos a ficar sem tempo. Vão ter que ser vocês a confirmar. Se isto é igual a 153, 5x será igual a 765. São números bem grandes. 153 menos 85. 155 menos 85 seria 70. Por isso, isto dá 72. Depois, o Tiago, há 85 anos... Acho que me enganei, Algouros. O Tiago só tem 10 segundos. Mais do que isso, o YouTube já não me deixa carregar o vídeo. Por isso, tenho que parar aqui. Até breve.